Olá, o Estação Cultura está no ar direto da Feira do Livro de Porto Alegre e hoje nós vamos falar de literatura, teatro, música, poesia e artes iguais. Daqui a pouco eu converso com o escritor Rodrigo Rossi, ele já está aqui para falar do lançamento de seu novo livro. Também vou conversar com o jornalista Renato Mendoza sobre uma mesa que vai discutir a dramaturgia do escritor Pelotense, Simões Lopes. Mais um Recanto do Rio Grande está recebendo o sinal da TVE Via Cabo. Se você mora na região central, norte ou carbonífera, também pode ficar ligado na TV Educativa. Na NET, pelo canal 21 em Erechim e canal 3 em Santa Maria. Pela Tubarão, canal 10 em Rio Bardo, Pantano Grande e Butiá. Para mais informações, acesse o site tve.com.br. O canto de todos os cantos do país. De norte a sul, de leste a oeste. Esse imenso, encantado Brasil. As batidas que tocam o seu coração. E o pessoal se emociona muito. Rolando Boldrin traz um Senhor Brasil. Meu Deus do céu, que marmelada. Domingo, 10 da manhã. Escreva lá no seu caderno. Você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Show de lançamento do CD Clareza, de Leandro Bertolo. Dia 22 de novembro, terça-feira, às 21 horas. Teatro do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa. Avenida Independência, número 75. Ingressos antecipados na palavraria Rua Vasco da Gama, número 165. Você... Ou pelo site entreatosdivulga.com.br. Apoio, TVE e FM Cultura. Domingo é dia de conhecer novos museus. A cada programa, uma personalidade ilustre. É tanta expectativa que eu já estou com vontade de fazer com a mão, com o pé, com... Um encontro com a vida e a obra de grandes artistas brasileiros. Conhecendo Museus. Nova temporada. Todo domingo, 11 e meia da manhã. Nova temporada. Tchau, tchau. Nem sempre é fácil de ouvir, mas sempre é bom de saber Toda a verdade que você tiver para dizer Apoio TVE e FM Cultura Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade E os projetos de desenvolvimento sustentável Um compromisso sério com você e com o meio ambiente Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter Eco Tengue, chikungunya e zika são motivos suficientes para ficar bem longe do Aedes aegypti Mas veja se você sabe mesmo como manter a distância desse terrível inseto Para você, o que pode evitar a picada do mosquito? A vitamina B, a vela de andiroba ou o repelente? Se você escolheu a opção o repelente, você acertou Algumas substâncias como a Icaridina são comprovadamente eficazes para esvantar o Aedes aegypti Por isso, evite receitas caseiras e consulte um médico para saber qual o melhor produto para você E passe bem longe do mosquito Olá, agora sim Está no ar mais uma edição da Estação Cultura direto da Feira do Livro de Porto Alegre E hoje nós vamos falar de literatura, é claro Mas também de teatro, música, poesia e artes visuais Daqui a pouco eu converso com o escritor Rodrigo Rosp Ele que está lançando seu novo livro aqui na feira Também vou bater um papo com o jornalista Renato Mendonça Que participa de uma mesa que vai discutir a dramaturgia do escritor pelotense Simões Lopes Neto Mas em outro ponto, aqui da Praça da Alfândega, está a nossa colega Patrícia Salvador E Patrícia, quais são os destaques de hoje, esse dia chuvoso? Oi Neitinho, oi para quem está assistindo Estação Cultura ao vivo Hoje tem reportagens sobre uma feira de gravuras que a Associação Chico Lisboa está realizando na Galeria Duque E eu converso também daqui a pouco sobre o lançamento do livro Pretecência Sou Papo Poético E sobre a temporada do espetáculo O Método Arbelk Já, já, Newton Bem, começamos com a presença do escritor Rodrigo Rosp Que está lançando seu novo livro, Inveroncível, às 8 horas da noite Amanhã na Praça de Autógrafos Além de participar de um bate-papo sobre erotismo Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo ótimo Está aqui na minha mão um romance Isso, um romance, algo muito perto disso De que maneira, então, você construiu essa história? Então, Milton, esse é um livro que começou a ser gerado como um livro de contos Eram várias histórias independentes Mas lá pelas tantas eu comecei a misturar as coisas E inserir um recurso bem original que são as conversas eletrônicas O livro tem várias conversas de bate-papo Que pode ser o WhatsApp, do Facebook, ou enfim Até do antigo MSN, por que não, né? Ou do ICQ para os mais velhos Então, tem essa parte das conversas entre um professor e uma aluna E depois mais pessoas que também entram nessa conversa Isso tudo se integra numa história só Portanto, é um romance Rodrigo, e que história é essa? É um professor É a história de um professor de escrita criativa Que discute várias questões da criação ficcional Ao mesmo tempo em que ele expõe as fantasias sexuais dele E os interesses pelas alunas Então, é uma pulsão criativa e uma pulsão sexual Que estão mais ou menos juntas dentro desse personagem Rodrigo, amanhã tu participas de uma mesa que chama O Erótico Reinventado, né? Será às 7 horas da noite, na Sala Oeste do Santander Cultural Tem a ver com o teu livro, né? Tem a ver com o meu livro A gente juntou 3 pessoas que tratam do tema, digamos assim, erótico Ou de questões sexuais E a gente viu que cada um deles tinha um viés Então, o meu é um erótico linguístico Porque o personagem estuda questões linguísticas O Nelson Rego, autor do A Natureza Intensa Faz um erótico filosófico E o Ricardo Kreff, autor do livro Idioma de um Só Faz um erótico onírico Meio surreal, assim Então, esses três vão estar juntos Para discutir essa reinvenção do erótico na literatura contemporânea Rodrigo Rospi, você é editor também da Não Editora Novidades da Não Editora este ano aqui na Feira do Livro Exato, Não Editora Dublinense A gente está com uma banca própria pela primeira vez É a Banca 5, ali na Andradas E estamos ali esperando o pessoal com nossos livros O catálogo completo e muita alegria e disposição E como é que tem sido essa experiência para vocês Vocês que não tinham uma banca aqui na Feira do Livro? É sensacional, porque a gente tem uma integração com o público Que normalmente a gente não tem os livros Nós somos uma editora, então os livros são vendidos através da livraria E a gente não está do lado da pessoa que está na livraria escolhendo um livro para falar sobre ele Então essa experiência, essa troca Saber de alguém que já leu um livro nosso e quer ler um próximo Tudo isso tem sido, assim, não tem palavra para medir o quanto que isso é bom para nós e nos satisfaz Legal, Rodrigo, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura Só para lembrar então, sessão de autógrafos amanhã, 8 da noite, na Passa dos Autógrafos Patrícia, é com você Tá legal, agora a gente fala de artes cênicas Estreia amanhã no Teatro Renascença O espetáculo O Método Arbelke Dirigido por Gessé Oliveira e com dramaturgia de Viviane Juguero E sobre a peça eu converso agora com a atriz Juliana Barros Que integra o elenco Juliana, essa peça fala sobre o mundo corporativo Faz uma crítica ou pelo menos uma referência? Sim, esse é um espetáculo que faz parte de um projeto Um projeto que ganhou um prêmio que é do edital Pro Cultura do ano passado Então é um projeto que prevê a montagem do espetáculo Que prevê apresentações em Porto Alegre, no interior do estado Prevê oficina, prevê apresentações gratuitas, prevê debate Então prevê uma série de coisas além da montagem em si O espetáculo, ele é inspirado no filme O Método Pra eu não falar nada errado Então eu trouxe uma cola aqui Do Marcelo Pinheiro Então ele tomou por base esse filme Que é de data de mais ou menos 10 anos atrás Em cima desse filme nós construímos uma dramaturgia original Que é a dramaturgia da Viviane Juguero E ainda em cima da dramaturgia dela Os próprios atores foram dando as suas próprias contribuições Então o espetáculo fala de 5 candidatos Que chegam numa empresa e se submetem a um método de seleção E ali eles se dão conta de que eles não vão ser somente avaliados Eles mesmos vão ser os próprios avaliadores E a partir disso as relações vão se revelando As personalidades vão se revelando As alianças vão se revelando E a gente vai começando a refletir De o que que vale Até onde se pode chegar Pra se obter aquilo que se quer O poder, um cargo, dinheiro Afinal, o que que a gente pode O que que a gente não pode A que nós podemos nos submeter Então o espetáculo, assim Resumidamente, ele aborda esse tema Que é bastante atual Nos dias de hoje, né? Eu não resisti Eu li de trás para frente E eu vi que significa quebra, né? Qual é o sentido? Porque quebra com a gente, né? A ideia é de que quebra com esses candidatos E eu acho que quebra um pouco com quem tá assistindo também É um método Mas lá pelas tantas não é um método, né? Então o que que vai acontecer Daí o pessoal vai ter que ir lá pra conferir A gente vai ficar em cartaz a partir de amanhã, né? Então é a partir de amanhã, dia 2 Até o dia 9 Vai ser uma temporada direta, assim, né? Sem parar Vamos resistir, bravamente E todos os dias, às 20 horas No Teatro Renascença Certo, muito obrigada, Juliana Agora eu sei que tu tá indo pro ensaio, né? É, eu queria falar ainda, assim Só um pouquinho sobre o elenco, né? Nesse espetáculo tem um elenco Que é o Álvaro Rosa Costa O Elison Couto Carol Martins Renato Santa Catarina Além de mim Juliana Barros Temos, além disso Uma pessoa fantástica Que é a Carlota Albuquerque Que fez toda a coreografia de movimento E uma equipe de criação incrível Então, acho que realmente vale a pena ir lá pra conferir Bacana, muito boa sorte Porque eu não posso falar aquela palavra Que vocês falam no teatro Tchau, tchau E olha só Amanhã, às 13h30 da tarde Em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul Vai ocorrer a intervenção Carandiru 111 É um ato público que vai ser composto justamente por 111 pessoas Que vão ler os nomes dos presos assassinados em outubro de 1992 O que ficou conhecido como Massacre do Carandiru O julgamento dos cinco policiais acusados foi anulado há um mês Essa performance artística foi idealizada pelo artista visual Nuno Ramos E vai rolar em vários locais do Brasil transmitida pela internet É isso aí Bem, a Estação Cultura faz agora um breve intervalo Daqui a pouco nós voltamos com teatro, música, poesia e artes visuais Mas antes, uma dica Elza Soares faz show nesta quinta-feira No projeto Unimúsica No Salão de Atos da URGS A partir das 20h E a gente fica agora com um pouco da Elza Cantando a música A Carne Nós já voltamos A carne mais barata do mercado É a minha carne negra A carne mais barata do mercado A carne mais barata do mercado Estáima mais barata do mercado O Estação Cultura está de volta direto da Feira do Livro de Porto Alegre e amanhã a dramaturgia do escritor pelotense Simões Lopes Neto é tema da Escola de Espectadores de Porto Alegre. O encontro vai acontecer na Tenda de Passagada, aqui na Feira do Livro, a partir das 5 horas da tarde. E o jornalista Renato Mendonça, ele é o coordenador da Escola de Espectadores. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Quanto tempo já de Escola de Espectadores? Rapidamente, o que é essa experiência? A Escola é uma iniciativa da Coordenação de Artes Cênicas, já completou 4 anos. É um projeto inspirado nas ideias do argentino Jorge Dubat. Fundamentalmente, a gente assiste espetáculos de teatro, de dança, de performance, de teatro de rua. Depois a gente se reúne e debatemos entre nós e com os artistas. Renato, aqui na Feira do Livro, durante este ano, que se lembra os 100 anos da morte do Simões Lopes Neto, o tema é debater a dramaturgia do Simões, né? As pessoas conhecem o Simões por seus contos, por seu mergulho nas lendas e na tradição do Rio Grande do Sul. Mas, no caso, o Simões Lopes Neto também escreveu peças de teatro, né? É, na verdade, o termo dramaturgia, aí a gente tem que entender de uma maneira mais ampla, Newton. Porque, na época, na sua época, o Simões Lopes Neto escreveu peças, a maioria delas, num formato melodramático, uma coisa bem datada, que seria final do século XIX e início do século XX. Esses textos dramáticos raramente são encenados. O que se vê são os artistas pegarem trechos de contos e da obra em prosa do Simões Lopes Neto e transformar aquilo em peças de teatro, de adulto ou infantis. O que a gente vai fazer é mostrar o Simões Lopes Neto, digamos, de corpo inteiro. Então, vai haver uma conversa sobre a vida do Simões Lopes Neto, mas a gente vai ter leituras dramáticas semi-encenadas com a Elisa Lucas, o Jairo Klein e o Leonardo Barisson. Três atores. Exatamente. E vão ser leituras dramáticas de textos tanto de prosa quanto de textos dramáticos tradicionais do Simões Lopes Neto. Então, a nossa intenção é despertar nas pessoas a curiosidade e eu acho que também o encanto de ver como a obra do Simões Lopes Neto se presta para ser levada ao palco, para ser apropriada pelo teatro. Renato, quem é que pode participar? Somente os alunos da Escola de Espectadores? Não, isso tem que ficar claro. Todos podem participar da Escola de Espectadores. Amanhã, 5 horas da tarde, Neto, já falaste, é só chegar na tenda de Passárgada e se juntar a nós na aula e, porventura, esperamos que se junte a nós ao longo do ano também, acompanhando e participando da escola. Obrigado, Renato. Até é gratuito. Legal. Lembrando também que aqui no Santander Cultural tem uma exposição especial sobre a obra e a vida do Simões Lopes Neto aqui também na Praça da Alfândega, do ladinho, assim, do estúdio da TVE aqui na Feira do Livro. Patrícia, é contigo. E daqui a pouquinho, a partir das 6 da tarde, um grupo de poetas autografa no Memorial do Rio Grande do Sul o livro Pretecência, Sopapo Poético, organizado pela Associação Negra de Cultura. E é sobre isso que a gente fala agora com a Delma Gonçalves, que é poeta, compositora e também escreveu parte do livro, né? O livro tem uma diversidade de temáticas e autores, né, Delma? Sim, tem. São 19 autores e a temática são variadas, mas tudo em relação ao negro. E o que aconteceu no Sopapo, as rodas de sarau, todos esses poemas estiveram lá? Sim, e hoje estará aqui também na feira, né? Ah, que bacana. E o Sopapo é um espaço de bastante discussão sobre a identidade negra. Desde que ele foi criado, o que foi que aconteceu de lá pra cá? Olha, cada vez cresceu mais, né? É muito... assim, a gente tem... cada edição é um... Olha, é maravilhoso. Só indo lá pra vocês entenderem o que é a nossa escrita, o que é a nossa alegria em mostrar as nossas músicas, nosso canto, tudo. Delma, as pessoas talvez tenham dúvidas. Qualquer pessoa pode ir? Todos podem ir? Ou tem que ter algum talento especial pra se apresentar? Pode ir lá só pra ouvir, pra contemplar? Sim, pode... qualquer pessoa pode chegar lá. Mas tem um detalhe, que a poesia tem que ser de algum autor negro. Esse é o nosso... é o mais importante, porque eu acho que a nossa escrita, ela foi por muito tempo, assim, deixada de lado, né? Então, eu acho que agora tá na hora de a gente mostrar os nossos talentos. Então, quem for lá, leu um poema de algum autor negro. Não só nosso, mas tem vários poemas de poetas brasileiros, mas negros, que têm maravilhas. Eu tava te contando que eu já fiz uma reportagem sobre o seu papo poético, e tem uma diversidade de idades, lá de criança pequena, até gente mais velha, gente da melhor idade, né? É muito... e é um clima muito bacana. Sim, tem a Feira Afro, tem o Supapinho, tem o Cine Cafuné. E é uma diversidade de pessoas e crianças que vão lá. E no final, o Supapinho lê os poemas, eles ficam com as professoras, enquanto a gente está atuando o Supapo, eles ficam numa sala com as professoras, fazendo algum trabalhinho ali, que no final eles apresentam pra todos nós. É certo, muito obrigada, Delma. Vai agora lá pra sessão de autógrafos, né? Então tá bom, eu vou ver agora pro Neltinho. Bem, agora o assunto é artes visuais. Até o dia 26 de novembro, a Associação Chico Lisboa promove uma feira de gravura na Galeria Duque Espaço Cultural Confira. A décima feira de gravuras da Chico Lisboa conta com obras de 19 artistas. A intenção é resgatar a história da associação, que tradicionalmente esteve vinculada a essa linguagem artística. O que movimenta é que nós temos muitos artistas que trabalham com essa técnica, né? Com a gravura. E hoje a gente chega na gravura contemporânea também. Então muitos artistas também estão indo por este lado, né? E sempre tem esses pedidos, né? Sempre tem muitas obras, tem muitas produções que precisam ser mostradas. Nós temos muitos artistas que têm muita produção. Então a associação que fez lá em 1958, a sua primeira edição, que foi aqui na Praça 15, tivemos há muitos anos, alguns anos que a feira aconteceu, não aconteceu. E hoje a gente traz a feira pra dentro de um espaço, né? Aqui com a nossa parceria com a Galeria Duque. Mas a nossa intenção ainda é voltar, né? Levar essa feira pra rua, né? Voltar à praça, né? Ao espaço público, ao espaço democrático. Nessas gravuras, eu trabalho com três temáticas, com músicos e barcos, tá? O músico, eu trago duas temáticas, um guitarrista e um saxofonista. Sendo que esta aqui é uma obra em serigrafia. Estas outras duas aqui são obras em litografura. Que são processos bem diferentes e que tem todo um fazer do artista, que é uma coisa que a gente vai esquecendo com o passar do tempo, né? Então é onde o artista tem que fazer um desenho, desenho, imprimir esse desenho, no caso da litografia, na pedra e depois transformar isso em gravura. E também aqui na litografia, na serigrafia, que aí tu faz uma revelação do teu desenho e depois tem toda aquela impressão da tela de serigrafia. O Rio Grande do Sul é um estado que ele se destaca muito, tanto no desenho como na gravura. Então, até a turma de São Paulo é muito curiosa porque dizia que não sabia que vocês desenhavam tanto, que faziam tanta gravura. E realmente é uma coisa que está se destacando muito aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa feira de gravura, está agora na décima edição, é muito interessante, por isso que nós temos várias técnicas e várias formas de impressão aqui da gravura. Aqui nessa exposição, a gente conta com mais de 60 obras, com as técnicas de linoleo, de estilo, de infogravura, gravura expandida, temos uma gravura que é impressão em tecido, muito linda. Temos a litor, a gravura em metal, a monotipia. Então, tem muitas possibilidades e para muitos gostos, todas estão à venda. Bom, e hoje o Estação Cultura vai ficando por aqui. A gente lembra que a Fundação Piratini está realizando uma campanha de arrecadação de livros infantis. As doações podem ser feitas no estúdio da TVE da FM Cultura aqui na Feira do Livro, aqui pertinho do Santander Cultural. E uma dica, o amor pelos livros começa em casa. Até amanhã, Nilton. Tchau, Patrícia. Lembrando que a Estação Cultura volta amanhã em dois horários, 5h30 da tarde e 9h30 da noite. Tchau, até a próxima edição. Aproveite aí a Feira do Livro com chuva, com sol, enfim, à noite. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma